Olha aí Jorge, eu sabia que um dia a gente se encontrava Tá escoversando, minguinho Vamos ajudar o Jorge de Altinha a essa menina que ela tá num pé aí de nada Menina, já estou apaixonado por você 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 Será que foi seu jeito meigo sempre a me olhar? Quem sabe foi seus olhos verdes sempre assim de lá? Só sei que agora o coração bate por você É um tamanho de paixão que nem sei dizer É um tamanho de paixão que nem sei dizer Menina, já estou apaixonado por você 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 Menina, já estou apaixonado por você